Paulinas Rádio apresenta Palavras de Francisco Graça e paz a você que nos acompanha através da Paulinas Web Rádio Começa agora mais um programa Palavras de Francisco Eu sou irmã Bárbara Santana e é com muita alegria que trago até você as palavras do Papa Francisco sobre o Pai Nosso e o tema do nosso programa de hoje é Jesus, um homem que nos ensina a rezar Em cada catequese, o Papa Francisco nos ajuda a aprofundarmos os elementos essenciais da nossa fé Hoje, começamos um ciclo de catequeses sobre o Pai Nosso Que esse momento de reflexão nos leve a criar um ambiente de oração e aprofundamento da nossa fé Ouçamos o Papa Hoje, iniciamos um ciclo de catequeses sobre o Pai Nosso Os Evangelhos nos transmitiram alguns relatos muito vivos de Jesus como homem de oração Jesus rezava Não obstante a urgência da missão e a urgência de tantas pessoas que o reivindicavam Jesus sentia a necessidade de se afastar na solidão e de orar O Evangelho de Marcos narra-nos este pormenor desde a primeira página do Ministério Público de Jesus O dia inaugural de Jesus em Cafarnaum concluiu-se de modo triunfal Ao anoitecer, uma multidão de doentes chegou à porta onde Jesus estava O Messias prega e cura Realizam-se as antigas profecias e as expectativas de muitos sofredores Jesus é o Deus próximo O Deus que nos liberta Mas aquela multidão ainda é pequena se for comparada A muitas outras multidões que se reunirão em volta do profeta de Nazaré Em certos momentos, trata-se de assembleias oceânicas E Jesus permanece no centro de tudo O esperado pelo povo, o êxito da esperança de Israel Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu Pai nosso Que estás no céu Santificado seja O vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu Pai O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai nossas ofensas Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido Amém Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos de todo o mal Amém Amém Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos de todo o mal Amém 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 Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos de todo o mal Amém Pai Nosso, Pai Nosso Pai Nosso, Pai Nosso Livrai-nos de todo o mal Rezemos Pai de amor e misericórdia Ensina-nos a ter, como Jesus, um coração que está sempre em comunhão com o Senhor e que não teme fazer a Tua vontade. Amém Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos de todo o mal Amém Pai Nosso, Pai Nosso Pai Nosso, Pai Nosso Livrai-nos de todo o mal Voltaremos a nos encontrar aqui, pela Paulinas Web Rádio, amanhã neste mesmo horário. Um grande abraço e até amanhã Você ouviu Palavras de Francisco Uma produção de Paulinas Rádio Você acabou de ouvir o programa Palavras de Francisco Um oferecimento de Paulinas A comunicação a serviço da vida O Natal é a celebração da vida É a celebração do amor de Deus por cada um de nós E para o seu Natal ficar ainda mais especial Encontre a sua trilha sonora nas playlists natalinas Da Paulinas Comep Busque a Paulinas Comep nas plataformas digitais Spotify, Deezer e Youtube E ouça agora mesmo Atualizar 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 Lhez Atualizar Atualizar Obrigado.